Música 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 Hello everybody, bom dia Hoje é quinta-feira, dia de Animal Kingdom Ontem no final eu não consegui gravar muita coisa Porque era nosso primeiro dia de compras E estávamos correndo atrás de algumas coisas e tal Queria mostrar aqui pra vocês Muita gente fala que os óculos da Forever Não podem ser usados no sol e tal Porque não tem proteção Mas aqui diz que ele é o V400 Então ele tem proteção Celular sim, é baratinho sim Então vale a pena sim E agora eu vou terminar de me arrumar E tomar café pra gente ir pro Animal Kingdom Que nós temos um Fast Pass Marcado às 11 horas já, bom? Hi, estou prontinha Estamos saindo agora Mami's by me com o meu boné Trocamos o nosso Fast Pass Não ia dar tempo de chegar Às 11 horas era Rei Leão Daí trocamos para as 4 e meia Se eu não me engano E agora o nosso próximo Fast Pass É só as 2 horas E pô Agora vamos para lá Trocar os nossos tickets e tal E depois eu continuo mostrando pra vocês Tchau! 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 Se inscreva no canal. Chegamos, compramos MagicBand novas, foi R$13,84 cada uma. Eu comprei uma roxa, que depois eu mostro para vocês, mas comprei uma vermelha e deu R$27,68 com a taxa. Agora não sei o que vamos fazer, mas eu vou mostrando durante o dia para vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá, acabamos de sair do brinquedo dos insetos e é bem legal. Ele é não sei quantos D, tem cheiro, tem toques, é bem legal. Recomendo bastante para quem quiser olhar com criança. Filmei ali rapidinho para vocês, para mostrar que aqui tem um tubinho de repelente. Para quem, assim como eu, é alérgica e não trouxe repelente, eles oferecem repelente de grátis para passar no corpíteo, para não ser ficada pelos mosquitos. Agora, não sei onde vamos, mas eu continuo mostrando o nosso dia para vocês. Primeiro ano que a gente veio para cá, a gente veio no Animal Kingdom. Mas parece que não viemos, porque a gente andou pouquinho, choveu e aí a gente desistiu e foi embora para casa. Então agora parece que é a primeira vez que eu estou vindo aqui no Animal Kingdom, porque a gente não conheceu quase nada aqui. Olá, acabamos de ir no nosso brinquedo do primeiro Fast Pass. Foi o Dinosaur, acho que é o nome. Para criança ele não é muito bom, porque ele vai totalmente no escuro e chacoalha muito, tem horas que ele vai no escuro e não dá para enxergar nada. Então pode ser que assuste um pouco, mas para adulto é bem legal, é bem radical, bem bacana. E agora acho que nós vamos almoçar, porque depois temos o show do Reimeão e eu vou mostrando mais para vocês. Vamos lá. A gente está segura. A gente está segura. A gente está segura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PIZZA FOI R$99 E a COCA 3 R$29 E a taxa deu R$14,15 A CIDADE NO BRASIL 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 Música